Boa tarde pra você, continuamos ao vivaço pra toda a nossa região e é claro que você também pode assistir toda a programação do SBT Interior através do nosso portal e também de todas as nossas redes sociais. Então vai lá, curte a nossa fanpage do programa, vai no Instagram também do SBT e Você Interior e claro, também no meu Instagram. Gente, postei um vídeo ontem da minha chegada aqui na produção ontem que você vai ter que ir lá pra ver porque ficou demais, viu? E falando em redes sociais, alguns dias atrás aí, alguns dias, uma foto me chocou muito. Dá só uma olhada, a gente vai pôr no ar aí agora pra você ver, ó. Um homem da Argélia ameaçou jogar um bebê. A foto tá aí, gente? Vamos colocar? Vamos colocar no ar, produção? Bom, daqui a pouco eles vão colocar pra você. Um cara na Argélia, gente, ameaçou jogar um bebezinho, que se eu não me engano é sobrinho dele, pela janela, caso ele não tivesse mil curtidas na foto dele. É isso aí. Ele pegou o nenê, ele pendurou pra fora da janela, assim, na redinha. Ele disse que tinha uma redinha, mas na foto não dá pra ver. E ele falou, se eu não tiver mil curtidas na minha foto, eu vou jogar o nenê. Claro, né, gente, que esse daí foi um caso extremo, mas aí eu parei pra pensar. Esse cara foi preso, a criança passa bem, ok, todo mundo denunciou o cara, a polícia chegou lá, prenderam o cara, mas fica aí uma reflexão muito importante pra gente, ó. Até onde alguém pode ir em busca de likes numa rede social? Então, vamos parar tudo, né, e ver como o mundo tá louco. É claro, né, como eu falei, isso é um caso extremo. E agora, vamos trazer isso pra nossa realidade, né? Será que a gente tá exagerando também, dentro da nossa realidade? Bom, pra você que deseja utilizar as redes sociais de uma forma equilibrada, saudável, ter sucesso, né, porque hoje em dia a gente também busca isso, a gente vai te dar várias dicas com quem entende do negócio, sem ficar louco com esse negócio de ter que buscar like, né? Então, fica bem ligadinho com a gente, você tá aqui na nossa casa. E olha, quero te falar também que na novela Carinha de Anjo, nós temos a Juju Almeida, que tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Veja só. Hello, galera! Juju Almeida na área e hashtag mega feliz! Hoje é dia de comemorar, porque o vlog da Juju finalmente atingiu um milhão de inscritos. Ai, meu Deus do céu! Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos likes, por todos os comentários, por todas as sugestões. Eu tô, eu tô hashtag emocionada, sério. Calma, Juliana, calma. Não vai chorar, não vai chorar. Hashtag partiu, muito obrigada. Eu sabia que esse sonho se tornaria realidade. Eu tô hashtag emocionada, não é bonitinha demais? É lindo, né? Bom, eu também fico hashtag emocionada quando eu vou lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e vejo todo o carinho de vocês. Tem gente que vem aqui no SBT Interior, me segue lá no Instagram, vem aqui me trazer presente, manda beijinho. Isso é gostoso demais, né? Mas é gostoso quando é saudável, né? E as pessoas que trabalham nas redes sociais, eu imagino o quanto que deve sofrer, né? Porque realmente a gente aqui na televisão se preocupa com você que tá em casa, com o telespectador. As pessoas que trabalham com as redes sociais se preocupam com os seguidores, não é verdade? Então, vamos falar de saúde cap agora, ó? Pra daqui a pouco a gente continuar o nosso bate-papo a respeito disso. Tá aqui na minha mão e tá sim de prêmios pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, ó. O primeiro prêmio, seis mil reais. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20 Comfort. E no quarto prêmio, tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, que estão demais, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta comprar este certificado de contribuição no valor de 10 reais. E aí, ó, torcer bastante, viu? O sorteio acontece ao vivo dia 16, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite. Agora, vamos conversar sobre as redes sociais. Os meus convidados já estão aqui. Vitor Manacchini, ele é estrategista das mídias sociais. E Thaís de Albuquerque Rodrigues. Ela é psicóloga, estudante de medicina e digital influencer. A Thaís, ela tem mais de 27 mil seguidores no Instagram. Vamos conversar com eles. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Muito obrigada por terem vindo. Uma ótima tarde, viu? Obrigada. Ó, a foto que eu falei, agora sim ela tá no ponto. Eu vou mostrar pra vocês aí, desse absurdo. Pode colocar, por favor. Ó aí, ó. Esse aí é o bebezinho que o cara pendurou na janela. Gente, olha que absurdo isso aí. Foi na Argélia, tá? Recapitulando o que eu falei no começo do programa. O cara pegou a foto, pelo que eu li na matéria, se eu não me engano é sobrinho dele. Pendurou o bebê e ele disse que do jeito que tava na foto não tinha perigo. Que o nenê tava em segurança. Que tinha uma redinha e tal. Que ele tava fazendo uma brincadeira em colocar que se nessa foto dele ele não alcançasse as mil curtidas, os mil likes, ele jogaria a criança. Ele se deu muito mal, porque em vez de alcançar os mil likes, ele foi preso. Lógico, né gente? Lógico, pelo amor de Deus, né? Olha onde a gente chegou. É um absurdo, né? É um absurdo. Eu quis justamente mostrar esse caso extremo, que foi o que me chamou a atenção aí. Eu falei, meu Deus do céu, onde vai a cabeça desse povo atrás de like? Vitor, você que trabalha com isso. Boa tarde. Boa tarde. Claro, vamos voltar agora pra nossa realidade, porque eu não consigo nem chegar perto, nem imaginar. que um cara pode chegar a esse ponto, né? O pessoal tá maluco mesmo atrás de like? Como é que é? Um pouco, né? Acho que o equilíbrio é o que conta na hora, né? E nós observamos as pessoas meio que bitoladas em receber cada vez mais like nas publicações, né? E viver esse comportamento. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas estão levando uma segunda vida na internet, né? Com um comportamento meio que a se contestar, né, né, Mira? E tem gente que trabalha com internet. Eu acho que a gente deve deixar bem claro aqui. Foi o que eu falei no comecinho do programa. Tem gente que depende dos likes, né? É um trabalho. Depende dos seguidores. Depende dessas historinhas do Instagram. É um trabalho recente, um trabalho moderno, né? Um trabalho legal, mas que também precisa de certos cuidados. Eu até entendo que essa pessoa fique realmente preocupada, porque é ali que ela vai obter o retorno daquilo que ela tá postando, né? Sim. Mas na tua opinião, Vitor, você que observa tudo isso, como que você vê esse caminho que tá se seguindo das blogueiras, dos digital influencers como a Thaís é, a geração de conteúdo e também quem não está se preocupando com isso? Legal. Mira, falando um pouquinho de dados, né? Hoje são 139 milhões de brasileiros acessando a internet. Desses 139 milhões, 122 milhões, eles acessam frequentemente as redes sociais, né? Então, é muita gente. E dentro desses formadores de opinião, que são essas pessoas que geram conteúdo, elas influenciam também outras pessoas a começarem a gerar esse conteúdo. Só que muitas vezes falta, acho que um pouco de propósito, né? Sim. Porque quem tá entregando valor mesmo, que são esses formadores de opinião, eles estão entregando algo. Acho que a percepção maior é essa. O que o usuário final, o que a pessoa que tá utilizando as redes sociais, ela pode realmente entregar de valor pra sua audiência, né? O que ele pode trazer? Acho que essa é a pergunta. Exatamente. E foi isso que a Thaís conseguiu, olha. Porque eu vou conversar com a Thaís hoje como psicóloga, que ela é. Eu vou conversar com a Thaís como estudante de medicina. E vou conversar com a Thaís como digital influencer. A Thaís tá aqui hoje como três convidados. Valendo por três, né, Thaís? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Me conta um pouquinho como é que você amarrou tudo. Porque eu quero a sua opinião como psicóloga. Depois a gente conversa sobre isso. Mas primeiro de tudo, você não imaginou virar uma digital influencer? Não. Você começou como isso? Na verdade, eu acho até engraçado esse termo ainda. É, eu também acho um pouco. Eu também acho. Acho bem engraçado. Eu lido ainda com um pouco de restrição com relação a isso. Mas eu comecei, na verdade, em 2014, escrevendo num blog pessoal que eu nem divulgava. Era anônimo. Não tinha nem meu nome. Na minha época também era blog. É, porque eu sempre gostei muito de escrever, desde criança, de escrever texto, poema, enfim. E aí eu comecei a escrever no blog pra aliviar meu estresse, aliviar minhas emoções. E eu tava no ano de cursinho, eu tinha largado minha carreira como psicóloga, tava no cursinho estudando pra entrar em medicina. E aí eu usava aquilo pra mim. Não era pra ninguém, era pra eu escrever, sabe? Pra me aliviar. Só que aí eu passei no vestibular de 2014 pra 2015. E comecei a compartilhar mais sobre a minha vida como estudante de medicina. Então, comecei a postar fotos. Aí eu fui pro Instagram, né? Sempre anônimo. Não tinha meu nome, não tinha nada. Eu não postava foto de mim. Eu só postava coisas da faculdade, laboratório de anatomia. Porque os vestibulandos de medicina se interessam muito por isso, né? E foi aí que foi crescendo e foi crescendo e no meio do caminho eu acho que eu fui desinibindo e aí eu comecei a postar foto minhas. Comecei a me assumir. Mas eu me assumi de verdade ano passado, porque eu tive câncer, né? E os meus seguidores perceberam que eu sumi um pouco das redes sociais. E eles me perguntavam por que eu não tava postando mais. E aí eu acabei abrindo minha história pra todo mundo. Contando que eu tinha sido diagnosticada com câncer de mama, que eu tava em tratamento. E aí começou a chegar muito mais gente. E aí foi um movimento muito bacana, porque eles começaram a me ajudar muito também com mensagem de apoio, que nem você tava falando. As mensagens de carinho. Gostoso. É muito gostoso. Então eu acabei encontrando ali um refúgio também, né? Que legal, hein? Puxa vida. E hoje tá aí com esse monte de seguidores. Porque você gera conteúdo bacana. Sim. Aí eu comecei a mesclar o conteúdo, né? Eu comecei a falar sobre a minha vida como estudante de medicina, a minha vida como paciente oncológica e agora a retomada da minha vida normal, depois de passar do tratamento. Graças a Deus. Exatamente. Muito bom. E olha que legal, né gente? Todo mundo tá conectado o tempo todo. E eu tenho certeza que você já postou alguma coisa hoje. Já postou? Uma historinha, uma fotinho, ou ontem à noite. A Tati foi pras ruas conferir o que que tá fazendo sucesso nas redes sociais das pessoas. Veja. Ai, já tá gravando. Oi. Tudo bem, gente? Eu estava aqui tirando algumas selfies porque nós vamos fazer uma matéria sobre likes. E o que eu vou fazer? Vou postar as minhas fotos pra ver quantos likes eu tenho. Eu tô começando a ficar um pouco viciadinha nesse lance de likes. Fico chateada quando as pessoas não me curtem. Mas será que as outras pessoas na rua também ficam prestando atenção? Quantos likes tem? Qual é o tipo de foto elas gostam de postar? Bom, vambora. Vou descobrir agora. Vem comigo. Vamos lá. Eu vi vocês tirando algumas fotos e pelo visto é pras redes sociais, certo? Aham, correto. Você gosta de postar fotos? Gosto. Bastante? Você é daquelas que fica esperando ganhar vários likes? É, a gente, né? A esperança é essa? É. Então tá bom. E você? Você fica olhando também pra ver se tem vários likes? Não, não. Só fico admirando a beleza da minha varona. Muito amor. Hashtag casal apaixonado. Tô vendo você aí nas redes sociais. Você tem redes sociais pra postar fotos, tudo? Tem, só o Face. É? É. Posta bastante fotos? Bastante, assim, só contar a família junta. Fora isso, não. Então você gosta mais de fotos de família? Isso. Eu não coloco muita foto, assim, da vida pessoal. A última foto que você postou, por exemplo, com a família, você lembra quantos likes deu? Foi bastante? Foi mais ou menos? É, a família é meio grandinha, né? Deu mais ou menos uns 80, quase 90 likes. É a média de likes, assim? Isso, o meu é. Você é pissurada por likes ou não? Não, 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 eu não ligo pra isso, não. Você posta lá e deixa? Deixo lá, isso. Eu nem olho, assim, quantas teve, quantas que as pessoas curtiram, eu não fico olhando muito, não. Que tipo de foto você mais gosta de postar? Da minha filha. Da sua filha? Ganha bastante likes? Não, tem bastante curtidas. É? Qual a sua média, assim, de curtidas? A dela tem umas 150. É a que mais bomba. É. O que você gosta mais de postar? Que estilo? Ah, mas família mesmo, assim. É. Família, passeios, né, amor? Mas isso. Lugares diferentes? Isso, isso. E ganha bastante likes? Sim, amor. Bastante. Tem gente que é surreal, né? Não chega tanto. E você é daquelas que fica observando pra ver se tem bastante curtido ou não? Não, não me importa. Não? Não. Você gosta de publicar coisas na rede social? Gosto. Que tipo de foto você mais gosta de postar? Minha, do meu noivo, dos meus irmãos. E qual foto, geralmente, assim, dá mais likes? Minha. Suas? Sim. De rosto, corpo inteiro, mostrando look, o quê? Corpo inteiro. Corpo inteiro? Uhum. Você é louca do like, assim? Você fica esperando a galera dar like ou não? Fico. Sério? É. E quando não tem muito like, como você fica? Ah, mal. Chateada. Chateada. Hashtag chateada. Pode colocar aí. Fala aí, seu Insta. Vou te dar um momento de fama. Carol Soares. Com dois A e dois O no Soares. Curte, gente. Pode dar like que ela gosta. Aê, galera, todo mundo curtindo aí o Insta da Carol Soares. Ó, vai bombar agora o Insta dela. Então, eu quero você lá no nosso Facebook também. Ó, um beijo pro Marcelo Garcia, pro Bruno Almeida, que estão aí curtindo o Facebook. A gente também tá ao vivo, porque hoje a gente vai falar só das nossas redes sociais, ok? Que a gente tem que aproveitar. Agora, o seu lado psicóloga, Thais, o que uma pessoa espera lá dentro do nosso subconsciente quando a gente fica esperando o like de alguém especial? A gente tá esperando alguma coisa que a gente não recebe na vida real ou não? Isso aí é babaquice, a gente só tá esperando um like mesmo. Então, é muito complicado, né? Eu acho que é difícil a gente avaliar, assim, as individualidades, o que elas esperam. Mas, de modo geral, eu acho que tá todo mundo buscando sempre uma aceitação social, né? É, buscando a aprovação. Acho que constantemente, desde o momento que a gente nasce, a gente tá sob avaliação e a gente busca essa aprovação. Então, eu vou postar uma foto, vou ver se as pessoas me acham bonita, né? Vou ver se as pessoas me acham legal, se as pessoas me acham simpáticas. Eu fico pensando também na questão da pessoa que posta, o que ela tá buscando quando ela posta e a pessoa que curte, por que ela curte? Por que que tanta gente se interessa pela vida alheia? Eu já até falei disso nas minhas redes sociais também. É uma grande fofocaiada, né? Exatamente. Eu perguntei uma vez, por que que vocês gostam de ver a minha vida, né? E me responderam, ah, mas porque é legal, tá com você, não sei o que. Aí eu falei, mas será que é herança dos reality shows, né? De quando começou aquele compartilhamento de vida íntima. E aí falaram pra mim, olha, eu acho que isso vem, na verdade, de quando a gente sentava na calçada e ficava vendo a vida alheia e fofocando. E comentando sobre a vida alheia. Nunca tinha pensado nisso, é verdade, né? Então eu acho que é instintivo do ser humano mesmo de querer observar a outra vida alheia, buscar identificação, buscar inspiração e aprovação. Acho que já era em torno desses três pilares. Inspiração, aceitação, isso. Isso, e agora essa que a gente vai fazer, a gente vai dar uma espiada na vida alheia, lá de Presidente Prudente. Vamos ver o que que tá rolando lá, fofocaiada de Presidente Prudente. Fofocaiada no bom sentido, tá, gente? Ó, é a revista Chique. Dez anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Ela tem circulação semanal, gente. É 100% entretenimento. Vamos ver como é que tá aqui. Olha que capa bonita. É a Salutari. É, olha que legal, né? Quem tá aqui na capa é o Alessio Mandara e Camila Caroni. Eles estão mostrando a Salutari, né? Que é uma empresa especializada, vamos olhar aqui dentro, olha, em produtos naturais. Olha, alimentos saudáveis pra você. Show de bola, o Douglas tá mostrando aqui. Uma reportagem muito bacana. Depois tem a nossa página do nosso SBT interior. Com o nosso querido Roberto Cabrini, que tá aqui, que esteve, né, esses dias aqui em São José do Rio Preto. Fez o maior sucesso com a gente. Depois tem a famosa coluna, que eu adoro, adoro, da Jussara Bressanin. Jussara, um beijo pra você. Ela faz muito sucesso também. Todas as novidades aqui, a coluna business dela. Ó, lindona a coluna, hein? E depois é lógico que a gente tem que viajar junto com a revista Chique. E ó, uma viagem geladinha, geladinha. Bariloche na Argentina. Olha que foto, gente. Demais, não é? Tudo isso e muito mais na revista Chique dessa semana. Então, não perca. Tem tudo sobre Presidente Prudente e região, ok? Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já já. Já voltei e agora eu tenho uma super dica pra você que quer crescer na vida e investir em educação de qualidade pra garantir um futuro melhor. Gente, na Uniplan você pode ir pagando mensalidades de apenas R$ 169. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você paga só R$ 50 de matrícula pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso mesmo, ó. Não tem pegadinha não. As mensalidades são de apenas R$ 169. Gostou? Então você pode. Faça já a sua inscrição que é gratuita através desse site aqui, ó. AquiVocêPode.com.br Ou ligue no 0800-725-0045 0800-725-0045 Uniplan, aqui você pode sim. E gente, além das fotos no Facebook, tem também o Instagram, tem o Twitter, tem um tantão de lugar que a gente pode fazer o que a gente quiser nas redes sociais, não é verdade? E tem muita gente que trabalha com isso. Fez disso, sim, uma vida profissional. E aí, a Tati foi conversar com o Beck, que é o nosso querido amigo, influencer digital, conhecidíssimo aqui na região, que tá fazendo o maior sucesso aí com as historinhas dele lá no Instagram. Mas será que o Beck consegue ficar um tempinho sem o celular? Hum, sei não, hein? A Tati foi lá tentar. Vamos ver. Mas tem pessoas que não ficam somente nos likes. No Instagram, tem muita gente que vive dos vídeos. Trabalha com esses vídeos. São os influencers. E aqui em São José do Rio Preto, tem um que é bem famoso. E nós vamos conversar com ele agora. Vem comigo. É o Beck, Brasil. Aceita, Brasil, que ele já tá fazendo até um vídeo. Oi, Beck. Eu tô boa. Olha aqui, dona Cleusa. Conta pra mim, dona Cleusa. É sempre fazendo vídeos assim com a senhora toda vez? Todos os dias. Todos os dias. Ele faz sempre uma arte. Ele apronta sempre. A gente tá aqui sempre pra filmar ele, tirar uma foto. É um sucesso. Nós somos bonitos. Eu e o Beck, lindos, maravilhosos. Nós vamos tomar um café. Vamos? O SBT vai pagar? Ah, vamos. Nós somos finos, né? Lindamente. Lindamente. Vem com a gente, então. Vambora. Vambora. Já estamos aqui no Franz Café e o Beck, ricos e poderosos. Pegando essa brisa de inverno alto. Ah, maravilhoso. Lindos demais e o cafezinho já tá chegando. Ai, quero fazer vídeo. Quer fazer vídeo? Já quer. Eu vou te propor um desafio. Você consegue ficar sem o celular assim, digamos que uma tarde inteira? Se eu não tiver trabalho, o que é muito raro, graças a Deus, mas eu acho que eu não consigo, não. Eu tenho que fazer os meus posts. Os seguidores já ficam se perguntando. Será que ele sumiu? Será que teve algum problema? Foi abduzido? Não pode. Não pode. Seria um desafio interessante, amiga, mas hoje em dia, como eu transformei isso no meu trabalho, não sei. Nunca pensei. Como você começou e por que que você começou, Beck? Olha, depois que eu saí do impresso, né? Que eu passei por alguns jornais em Rio Preto e já sempre com o pé nas redes sociais, sempre ligado que essa plataforma era de onde tá o meu público, que é o mais jovem. Eu fui pro Snap. Aquela coisa de fazer vídeos no Snap e tal. Não contar a minha vida, porque eu acho que a minha vida não é tão interessante. O que eu mais faço é brincar, mostrar os eventos que eu cubro, que as pessoas gostam, mostrar o dia a dia, como um café bacana, entendeu? E até mesmo eu fazendo um ovo que fica horrível, por exemplo. E aí começou a dar certo, as pessoas gostaram, foi bacana. Do Snap migrei pro Instagram, que hoje tem o Stories, né? Que diria que é o Snap do Instagram, onde eu tô mesmo. Eu não tô mais praticamente no Snap. Eu tô mesmo focado no Instagram, nos vídeos do Instagram, onde tá o meu grande público hoje. E o seu público cresceu tanto assim que você tem mesmo aquelas pessoas que já te mandam os recebidos, porque eu acompanho o Beck, ele tem os recebidos, tem as lojas, tem muitas coisas, é trabalho mesmo. Eu fiz muita produção do Ziba, eu fiz um comentário desse chapéu que tinha gostado e a produção me mandou, quer dizer, e foi totalmente involuntário. Obviamente que tem algumas coisas que falam, putz, como eu queria ganhar isso. Mas não é sempre que você ganha. Tenho parceiros fixos hoje, comerciais, gente que aproveita a minha audiência pra associar a parcerias, o que eu agradeço imensamente, porque é ótimo. Quer dizer, rede social hoje não é só um balaio de egos, o que é muito perigoso inclusive. É uma maneira de você comercializar, praticar o jornalismo e a comunicação aqui, onde tá o público. E pra você que tá pensando em começar, segue em algumas dicas do Beck. Primeiro, sondaria o que ela realmente quer fazer nas redes sociais, qual o talento dela pras redes sociais. Você é jornalista, você é blogueiro, que hoje tá tudo muito perto, uma coisa da outra, você é influencer digital. Então a gente tá vivendo algo que mistura todas as profissões. Então temos que tomar muito cuidado com tudo isso e se testar pra conhecer, pra que o teu público te conheça e você fale com ele de uma maneira espontânea, sem forçação de barra e sem grandes pretensões. É, vem que a gente tentou tirar o celular da mão do Beck, mas a gente não conseguiu muito, né? Um beijo querido pra você, viu? Obrigada por ter gravado com a gente. E isso aí, eu acho assim, quando eu vejo os vídeos do Beck, uma coisa que me chama mais atenção, Vitor, é a naturalidade dele. Eu gosto de ver isso, porque uma naturalidade, desculpa, uma naturalidade um pouco pensada em quem tá assistindo também, né? Porque ninguém gosta de ver uma naturalidade feia. O Beck não. O Beck, ele faz uma naturalidade que fica agradável de se ver. Isso eu acho que é um ponto principal, você concorda comigo? Com certeza. Em sua maioria, né, Mira, a gente precisa entender quem é o nosso público-alvo, quem nós queremos atingir, porque nós vamos construir conteúdo pra esse público determinado, né? E lembrar que as marcas, ele disse que recebe presentes, né? E a Thais também, mas que as marcas, elas investem em quem dá resultado. A gente tá tratando de um mercado que é publicidade dentro disso, né? Quando a gente fala de monetizar essas mídias, né? A gente tá falando de publicidade dentro delas. Exatamente. Então, é importante a gente entender o que as pessoas querem receber dentro dela. O seu público-alvo, que conteúdo ele gostaria de receber? Acho que essa pergunta é a premissa básica pra você começar a gerar esse conteúdo e ser um influenciador, né? Perfeito. Porque, como eu tô recebendo muito WhatsApp aqui, olha, já vou ler pra vocês, de gente querendo começar a trabalhar com as mídias sociais, né? Com as redes sociais. Você já tem recebidos também, Thais? Tenho. Tenho. Poucos, foram bem poucos, mas já recebi alguns presentinhos. Eu fiquei bem feliz. Não é uma delícia? É legal, sim. Em troca de, né, exposição da marca, né? Obviamente, acho que funciona assim. Mas também nunca foi o meu objetivo. Eu não comecei a gerar conteúdo já pensando nas consequências da influência, né? Isso. Nessa consequência mercadológica, na verdade. Isso, pra mim, veio de uma forma natural. Tem lojas, tem parceiros, tem que são gratos e te dão mimos. Legal, ótimo. Agora, tudo isso que a gente vê nas grandes blogueiras, acho legal a gente falar aqui, né? Inclusive, a Edivaneide diz, João Ramalho, ela pôs, Boa tarde, Miriam, estou adorando o programa, eu gostaria muito de ser blogueira, mas não consigo. A gente vai te dar umas dicas daqui a pouco, Edivaneide. Mas, já pensando nisso, tem muitas pessoas, não sei se é o seu caso, mas que querem virar blogueira justamente pra isso. Porque a gente entra no site das grandes blogueiras internacionais e a gente vê o tanto de coisa que elas recebem diariamente, caixas e caixas e caixas e caixas de presente. Elas só recebem tudo aquilo, gente, porque elas dão resultado forte pras marcas que elas representam. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui que é uma troca de parcerias muito forte, né? Elas dão resultado e a marca simplesmente é grata a isso e presenteia a blogueira com aquilo. Por quê? Porque sabe que ela também vai mostrar aquele presente que ela recebeu. Não é? Então, quer dizer, é uma via ali de mão dupla, ótima pros dois lados. Então, quer dizer, ninguém dá nada pra ninguém. Gente, vamos parar com isso, né? Isso é um conto do vigário. Você não vai receber um presente na sua casa se você não fizer nada. Sim. Concordo? E acho que hoje em dia a pessoa que vai divulgar a marca, ela também tem que estar alinhada com o valor daquela marca que está procurando ela, né? Por exemplo, eu tenho meus valores e eu sei que se determinados produtos, marcas me procurassem, eu não divulgaria por conta dos meus valores. Exatamente. Mas tem gente que está disposta a isso, né? E divulga o que vier na frente, assim. E no próximo bloco a gente vai falar, né, Vitor? Dar umas dicas pra quem está em casa e quer começar a trabalhar com isso pra começar direitinho já e não se frustrar. Combinado? Perfeito. Eu quero dar uma dica pra você agora que está em casa e quer ter um sorriso bacana, uma boca saudável, hoje em dia é imprescindível. E olha aqui, ó, dentista para todos. Eles chegaram em São José do Rio Preto e é um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país vive nos dias de hoje, não pode ficar apertado mais do que deve deixar o sorriso de lado, viu? Tem que cuidar, sim. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nem um minutinho. Chegou, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Telefone de lá, 3231 1077. Liga agora, 3231 1077. Se informe sem compromisso algum. Fala, eu vi lá no SBT e você liga e se informe. Aqui você se trata sorrindo, dentista para todos. Vamos pro comercial, a gente volta rapidinho. Não sai daí que o próximo bloco tá bem legal. E agora o recadinho vai pra você que mora em Araçatuba, presidente prudente de toda a região. Tá chegando o SPCAP. No primeiro prêmio essa semana, uma moto CG 160 Fan. No segundo prêmio, um Mobi Easy. No terceiro prêmio, mais um Mobi Easy pra você. No quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer é fácil. Corre lá e compra o seu certificado de contribuição. Ele custa só 10 reais e depois você acompanha o sorteio, que é ao vivo, no dia 16 de julho, aqui no SBT Interior, às 9 da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Eu quero mandar um beijo pro Juan, com a avó dele, que estão assistindo o programa. Beijo, beijo. Maurílio também, que tá assistindo ao programa. Me trouxe um monte de CD ontem de presente. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês. Agora, vamos lá pra dicas pra quem quer começar a trabalhar, Vitor, nas redes sociais. Onde que é o maior erro você que dá os seus cursos, suas palestras? Onde que o pessoal peca mais? Onde que desiste? O que que pode e o que não pode? Vamos lá. Regras práticas, né? Acho que o primeiro ponto que as pessoas, elas se perdem um pouco, é de ter clareza. Então, a gente sabe que muita gente, muitos influenciadores acabaram dando certo na carreira, né? Por acaso. Mas, se a gente levar em consideração que se planejando, a probabilidade de dar certo é muito maior, acho que vale a pena a gente ir por essa premissa, né? Como eu falei anteriormente, acho que o segundo ponto é ter claro quem você quer atingir, que tipo de conteúdo você vai gerar pra sua audiência, né? E, em terceiro, quais mídias sociais você vai utilizar? Acho que tem muitas. E estar em todas é bacana, mas é interessante você imaginar aonde a sua audiência está e como seria melhor utilizar aquela mídia respectiva. Então, o Beck, por exemplo, ele percebeu que o Easterds do Instagram dá um resultado bacana pra ele. Mas pode ser que um Facebook ao vivo, em outros casos, seja melhor. Então, a gente precisa de entender um pouquinho onde que a audiência se movimenta. Mira, acho que basicamente seria isso, né? É começar, né? É começar. Um oi pra você que tá aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, pessoal do SBT e você. Pra usar a rede social tem que ter equilíbrio e tem que ter sempre o conteúdo dos bons. Não fazer algo pra impressionar os outros e sair dos limites. É o Valsir Silva, de Guararapes. Um beijo, Valsir. É isso aí. Mira, eu vivo postando foto. Amo de paixão. Levar curtidas no Face. Amo você. Manda um beijo pra mim. Edneia de Aracatuba. Beijo, Edneia. Todo mundo gosta, né? No likezinho. Mira, as crianças estão iniciando muito cedo. O que você acha? E o que... Pode perguntar pro profissional da área o que ele acha disso. É o Roberto Antônio, de Rio Preto. É verdade, né? Tem criança postando aí videozinho no YouTube, brincando com a bonequinha. E ó, um monte de seguidor. Um monte. Você acha que é a profissão do futuro? Você acha que é legal uma criança logo, bem cedo já, em vez de brincar com a vizinha, ficar postando vídeo? Mira, eu acho que a palavra é equilíbrio. Criança tem que brincar, fazer coisas tradicionais que já eram feitas antigamente, né? E a gente tem que levar em consideração, né? Pra uma mãe que falou sobre isso, que é o pai que mune o filho com as tecnologias, com os aparelhos. Então, muitas vezes acontece, acho que a gente pode fazer referência com açúcar, né? Então, se você der açúcar desde pequeno, o seu filho vai gostar mais. Então, se você soltar um smartphone na mão do seu filho, provavelmente ele vai gostar mais. Então, acho que o equilíbrio é o que conta nesse caso. Isso mesmo. Olha, a Nayara de Guararapes mandou aqui a foto do bebê dela de oito meses. É o Bernardo Blogueirinho. Ele tem dois mil seguidores. Vamos mostrar a foto do Bernardo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra você ver. Ah, que belezinha. Vê se você não ia seguir essa doçura aqui, ó. É isso que você falou agora. É a mãe quem expõe, né? E limita até onde pode colocar o Bernardo Blogueirinho na internet. É isso aí, dois mil seguidores. Mira, adora os seus vídeos e a gente vê como você é engraçada. Engraçada, você viu, né? Mudou agora. Antes era linda, bonita, charmosa. Agora é engraçada. É, preciso rever meus conceitos. Brincadeira. Como a gente começa, eu tenho vergonha de mostrar o meu dia. Sou sua fã. Beijos. Joseli de Rio Preto. Um beijo, Joseli. Beijo pra você, viu? Todo mundo fica falando o tempo todo que eu sou engraçada, sabe, Vitor? Aqui dentro eu faço muita palhaçada o dia inteiro. Tropeço, caio, brinco, isso aqui e tal. Até demais. Às vezes eu sei que eu encho o saco. Agora, gravar esse momento engraçado já é outra coisa, né? Às vezes as meninas conseguem captar alguma coisa, às vezes elas não conseguem. Meu filho brinca que ele teria que ter uma GoPro na cabeça dele 24 horas pra me gravar 24 horas, né? Eu entendo o que ela disse, né, a Joseli, porque o ruim é começar, principalmente na minha geração, que não passou uma adolescência já com a internet. Você tem alguma dica de como começar? Você, por exemplo, Thaís, também depois eu queria que você falasse. Como começar a mostrar o seu dia a dia? Porque parece que você tá se expondo, parece que você quer aparecer, parece que você quer competir, parece que você tá forçando. É até uma regra de ouro, Mira. Comece. Porque acho que a primeira vez que a gente tenta andar de bicicleta também, fazendo uma outra analogia, é mais difícil. Depois que você começa, você começa a ter hábitos. E aí você começa a verificar se uma selfie daria mais resultado. A gente tava comentando antes se o fundo, onde tá sendo feita essa foto, é mais legal. Qual a exposição da câmera ou modelo, se eu vou fazer com uma câmera profissional, com o meu celular ou com uma GoPro. Então você começa a ficar mais detalhista em relação aos tipos de tecnologia e tudo mais. Mas a minha dica, acho que é a regra de ouro, ela tem que começar. E pegar esse momento que ela acha que é o mais legal dela. Por exemplo, as meninas falam pra mim, Mira, eu gosto quando você faz tal coisa. Às vezes não é o que eu gosto, mas é o que elas veem em mim. Tem isso também, né? Você percebe isso, Thaís? Quando você começou a postar alguma coisa, você não gostou daquilo, mas alguém chegou pra você e falou, Nossa, Thaís, que legal! Você falou, pô, mas será que é isso então? Esse é o meu caminho? Sim, mas eu fico, eu acho que eu não me prendo tanto a isso. Eu busco também mostrar coisas que me agradam mesmo, assim, gerar o conteúdo que eu acho que tem valor. Passar valor pra outras pessoas, né? E aí você falou sobre como começar. Eu, pra mim, as coisas aconteceram de uma forma muito natural. Eu sempre converso com meu marido, a gente fala que o crescimento do meu Instagram foi orgânico, né? Eu nunca comecei a seguir pessoas atrás de pessoas que me seguissem de volta. Então, eu fui gerando conteúdo, colocava algumas hashtags, algumas engraçadinhas, e as pessoas vinham. E aí outras pessoas começaram a divulgar. Nunca fiz divulgação por divulgação, né? Tipo, ah, me divulga que eu te divulgo. Eu nunca fiz isso. Então, assim, as divulgações, as pessoas me divulgavam porque gostavam do conteúdo que eu tava gerando, né? Não foi, assim, uma coisa muito pensada. Na verdade, o que eu penso é nisso. É conseguir transmitir os valores que eu acho importante, que são importantes. Pra edificar a minha pessoa, sabe? E você acha que isso também é um pilar legal? Você não ter como o principal objetivo o alcance dos likes? E sim, simplesmente fazer aquilo que você quer? Aquilo que você gosta? Ela não pensou no like. Ela simplesmente falou, eu quero gerar esse conteúdo. Eu acredito nisso. Isso daqui é um princípio meu de vida. E eu vou mostrar pra alguém. Eu acho que isso vai além, né? Acho que é propósito. Exatamente. Gerar conteúdo com valor, isso se chama propósito, né? É a melhor das possibilidades, né? Se você realmente tem algo que você sinta que pode fazer diferença pro mundo ou pras pessoas, acho que isso tem que ficar bem exposto, né? Tem que ficar bem claro. É, porque o que eu queria com essa minha exposição era motivar as pessoas a seguirem seus sonhos, né? A ir atrás do que a pessoa tem vontade de fazer, não ficar limitada ali nas frustrações, que foi o que eu vivi, né? Eu vivia uma vida frustrada, hoje em dia eu vivo uma vida mais realizada por conta do movimento que eu tive de largar tudo e seguir a minha carreira. Não sei se você falou no comecinho do programa, se você falou antes pra mim ou se você falou ao vivo, você trabalhava no que antes? Eu era consultora de RH. Você largou e entrou na faculdade de medicina? Larguei tudo, voltei pro cursinho, estudei um ano. Desculpa, com quantos anos? Eu tava com 28. 28. 27 pra 28. E me achava velha. Então, deixa eu falar, né? E me achava muito velha. E hoje em dia, assim, eu convivo com pessoas que também fizeram isso, que são mais velhas. O legal é que o meu público-alvo também é formado muito por essas pessoas. Ah, eu sou formada em tal coisa, quero fazer tal coisa, não sei o que, mas me acho muito... Gente com 22, 23 anos vem, manda mensagem, ah, eu me acho tão velha, queria tanto fazer tal faculdade, mas me acho velha. E eu falo, mas você vem falar isso pra mim, que já tô com 30 anos, né? E, assim, na verdade eu falo muito pra eles isso, porque idade também é só um número, não representa nada. Essa semana eu entrevistei um casal aqui que começou a namorar com 83. Então, a idade hoje em dia... Não, eu falo muito na vida deles, com 83. Hoje em dia, idade não significa muita coisa. Acho que a gente tem a vida inteira aí pela frente, é importante realmente a gente conseguir seguir os nossos anseios, né? E buscando isso, buscando dar sentido pras coisas, fazer as coisas terem um valor de verdade, né? Eu acho que aí é o like de valor, não é o like pelo like, sabe? Boa, boa. As pessoas que curtem as minhas fotos, eu acho que elas realmente entendem a mensagem e veem que isso é importante. E transmitem isso pra outras pessoas também. Aquilo que nós estávamos conversando antes, né? Eu acho que você tem que ter claro na sua cabeça. Você me fala, Vitor, que o entendido aqui é você, não sou eu não, tá? A gente tem que ter claro o que você quer passar, né? Eu posso passar pra você uma mensagem engraçada, que nem o sambinha que eu coloquei ontem lá no Instagram. Não tem conteúdo nenhum, mas eu fiz alguém de casa dar risada. Falou, olha, a Mira, que louca, sambando lá, né? Deu risada. Eu posso contar pra você uma história emocionante, uma história de vida, uma história inspiradora, como é a sua, Thaís, que eu acho sensacional. E eu posso te passar uma informação bacana pra sua vida, seja de saúde, seja pro seu dia a dia, né? Alguma coisa que contribua. Você acha que na rede social a pessoa também tem que pensar assim? Ela tem que ter alguns pilares? Ou não? É só uma rede social e ela pode estar pensando na casa, Mira, a rede social é minha, o Facebook é meu, eu faço o que eu quiser. Eu gostei bastante de uma frase que você falou, que eu acho que é basicamente a nossa vida, que é contar histórias. Nossa vida é baseada nisso, né? Em contar histórias. E em marcas, né? Falando de marcas, a gente fala muito de viver experiências. As marcas, elas querem que os seus usuários, né? Seus clientes, eles vivam a melhor experiência possível. Então, isso vale pra tudo. São pessoas, são marcas, a gente tem que pensar sempre com propósito antes de fazer, né? E pensar que tem muita, 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 muita gente te olhando. Pessoas positivas, pessoas negativas. Então, antes de postar, não fazer a coisa tão no automático, né? Sim. Legal. E eu tenho mais um recadinho pra você, ó. A Alianze vai te dar um lindo aparador de alianças. É, sabe aquele outro que vem do ladinho da aliança? Assim, ó. Show. Presente pra você. É só você participar da promoção. Fácil, hein? Você deve ir lá no Insta. Olha lá que legal. Vai no Instagram, dá arroba alianzejoias, curte a foto oficial, alianzejoias, anota aí. E marca três amigos. O resultado sairá no dia 4 de agosto aqui no programa, ok? Mas pra participar, você precisa cumprir todos os requisitos certinho, tá? Segue o Instagram da Alianze e curte a foto e marque três amigos. E boa sorte pra você. Gente, nosso tempo acabou, o assunto ia a tarde inteira aí, né? Nossa, com certeza. Um bate-papo muito gostoso, né? Thaís, obrigada, viu? Obrigada a você, Miriam. Obrigada pela tua carreira. Depois que você se formar, você conta pra gente aqui, tá bom? Pra receber os nossos parabéns, tá? E quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, né? Vai lá, siga, 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 siga. Hoje a gente pediu seguidor sem vergonha. Então, tá bom. Então agora eu vou pedir. Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, meu Instagram é arrobavidamedicina. E pode dar uns likes lá que eu gosto também. Pode, porque eu não gosto, né? Like saudável e like, como é que você falou? Like com? Com valor. Com valor, com valor. Adorei, adorei. Só quero like com valor agora. Muito bem. Vitor, obrigada, viu, querido? Muito obrigado pelo convite, Miriam. Valeu por ter vindo. Bom, quem quiser seguir também, arrobanexmkt, meu Instagram é arrobavictormanachini também. E que eu gostaria de agradecer muito o convite, gente. Foi um prazer. Muito bem. E eu sou a Mirafelizola. Você também pode me seguir, tá? O meu Instagram é arrobamirafelizola. Vai lá que você vai ver o videozinho de Eu Dançando o Tia. Muito obrigada. Pode curtir também. Curte minha página no Facebook, no Instagram também, tá? Só, né? Tá bom? E amanhã eu tô aqui. Pode mandar recebidos também, eu aceito. O vídeo vai pro YouTube depois. O vídeo também vai pro YouTube depois. Eu sou bem legal. Gente, um beijo. Acabou nosso tempo. Tô levando bronca aqui. Tchau, até amanhã.